Eu fiz esta música, versão de Kismar Pico com Elvis, vamos ouvir. Eu fiz esta música, versão de Kismar Pico com Elvis, vamos ouvir. No meu pobre coração, não quero mais chorar, não quero me lembrar, não quero mais sofrer, só quero lembrar. Oh, que é isso, que é isso que eu preciso explicar, e vou dar perdão a mim, para não te matoar. Não quero mais chorar, não quero mais chorar, não quero me lembrar, não quero mais sofrer, só quero mais sofrer. Oh, que é isso, que eu fiz que esquecer, mas é difícil, se tornou um verdadeiro. Oh, que é isso, que eu fiz que esquecer, não quero mais chorar, não quero me lembrar, não quero mais sofrer, só quero lembrar. Oh, que é isso, que eu fiz que esquecer, não quero mais sofrer, só quero mais sofrer. Oh, que é isso, que eu fiz que esquecer, não quero mais sofrer. Valeu aí.